O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A sexta-feira 11 de novembro deve ser marcada como dia nacional de paralisação em manifesto contra a PEC 55. Antes, PEC 241 ou PEC do Teto dos Gastos, que agora tramita no Senado Federal. Manifestações estão marcadas em todo o país. Em TAPs, as áreas de educação e segurança pública podem ser afetadas. Segundo informações das cinco escolas públicas estaduais no município, apenas o CIEP estará fechado. Já a Escola Nossa Senhora do Carmo, o ginásio, terá 50% das aulas, sendo que as turmas do primeiro ao quinto ano terão aulas. Já as turmas do sexto ao nono ano estão dispensadas por falta dos professores. A Escola Miguel Nunes Rebello, no Balneário, teve 38% de adesão do quadro funcional à paralisação. Alunos do sexto ao nono ano não terão aulas. Já as séries iniciais estarão com as aulas normais. A Escola Vicentina, no bairro Borges, segundo a direção, funcionará normalmente, sem nenhuma adesão à paralisação. O Instituto de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues informou que a direção trabalhará normalmente e que a escola estará aberta nos três turnos, mas não informou sobre a suspensão de aulas. A unidade da UERGS em TAPs também deve aderir à paralisação e não abrirá nesta sexta-feira. Parte dos alunos deve participar de manifestos em Porto Alegre. Outros órgãos públicos, como Cartório Eleitoral, Inspetoria Veterinária, INSS, Fórum e Brigada Militar, não terão os serviços atingidos por paralisações. Já a Polícia Civil realiza a operação padrão, conforme a orientação da UGRM Sindicato. Apenas registro de ocorrências de maior gravidade. Maria da Penha ou flagrantes serão registrados. Na segunda-feira, a delegacia também não deve abrir, em virtude da mudança do feriado do Dia do Servidor Público. Legenda Adriana Zanotto